A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Olha, até o momento as bases partidárias do Rio Grande do Sul ainda não tomaram uma definição final sobre a questão de apoio ao Alckmin. Então, por enquanto, nós estamos ainda no aguardo da decisão do partido e ainda estou também analisando as bases partidárias do Progressistas. Estamos aguardando as bases partidárias realmente da decisão aqui para o Sul, tá? Ainda estamos conversando e estamos decidindo essas questões aí da questão de quem votar para presidente. Nossa equipe entrou em contato com os vereadores Fabiano Dumier e Marcos Zigolo, mas ambos não retornaram nossas ligações e mensagens. Apenas a vereadora Rosane Pinzão Garcia se pronunciou sobre o assunto. Apenas a vereadora Rosane Pinzão Garcia se pronunciou sobre o assunto.